O acidente aconteceu por volta da 1h da tarde neste ponto da Avenida Tupi, no bairro Bortote, em Pato Branco. A colisão traseira envolveu esta moto bis e este automóvel up. O homem que conduzia a bis sofreu ferimentos na queda. Profissionais do SAMU foram acionados, prestaram os primeiros socorros e encaminharam o condutor à unidade de pronto atendimento de Pato Branco. O condutor do automóvel não sofreu ferimentos.